Atenção a mais uma vez, o que você quer fazer ? Você quer fazer esse vídeo ? Né, eu vou fazer o vídeo pra ver... Agora a Elane vai entregar a placa Eeeeee Tem que ler Tem que ler em voz alta Se não é alto, não é só que a gente pega a foto Cadê ? Cadê ? Carro azul, perto mais um pouquinho Carro azul, é porque não dá Primeiro ? Não, não, não... Esse projeto da galeria não é de hoje, isso é um sonho que tem se sonhado desde o pastorado de Andilés. Hoje nós temos o privilégio de inaugurar a galeria. Olha só, o projeto de um monte de cabeça, os pensantes do conselho, viu? Eu estava junto. Tem que fazer um discurso. Mas como ele falou, sonho também do conselho e eu, na minha palavra, esqueci de agradecer o conselho. Hoje eu faço tratamento pelo plano, né? O plano esse que o conselho aprovou em ajudar também o pastor pagar. Então, graças a Deus, um sonho realizado, um tratamento sendo feito com mais mordomia devido ao esforço inicial do conselho em pagar o nosso plano de saúde. Muitíssimo obrigado, eu não tenho palavras. Ô, ele pode homenagear a gente viva, não se a gente pisar na bola, estraga a placa. É o seguinte, agora a gente vai ali no pedido. Mais? Mais educação.